Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar a vocês um marshmallow E esse marshmallow eu vi uma amiga de profissão fazendo também lá no YouTube E eu amei, ela está de parabéns E aí eu falei, eu vou fazer para os meus seguidores também aprenderem Porque é maravilhoso, gente, super fácil de fazer e super gostoso Um marshmallow feito com o próprio abacaxi, tá bom? Então vamos lá na receita Bom, aqui eu tenho um abacaxi médio que foi cortado e foi triturado no liquidificador Não acrescentou água, é a própria água aqui do abacaxi, tá bem? Então eu vou colocar aqui numa panela Olha como ele fica Olha só, parece que colocou água, mas não coloquei Vou acrescentar aqui 375 gramas de açúcar refinado, tá? Vou misturar aqui E vou levar ao fogo Não posso mais colocar nenhum utensílio aqui dentro, nenhuma colher para misturar Desde o momento em que eu levo essa mistura aqui ao fogo, tá bom? Então vamos lá comigo Vou trazer aqui Vou acender o fogo E vou deixar apurar Dá aquela calda consistente É... De... Para fazer aquele marshmallow como eu ensinei vocês Não tem nada diferente de ver aqui o ponto da calda, tá? É aquilo ali A única coisa aqui que estamos usando pedacinho de fruta Olha que delícia E ele é batido no liquidificador, por quê? Porque se você for trabalhar com o bico Então vai ser fácil passar esta cobertura no bico de confeitar, tá bom? Então daqui a pouco eu venho aqui mostrar a vocês o ponto da calda, tá bom? Gente, eu achei muito interessante esse marshmallow de abacaxi Por isso eu quero passar para vocês Para que vocês façam aí Porque como eu falei Essa amiga de profissão que eu vi fazendo Nossa, eu fiquei encantada E ela está realmente de parabéns por isso, tá bom? Olha só Quando alcança esse ponto aí O abacaxi, né? Que nós colocamos no fogo Juntamente com açúcar É quando eu vou ligar agora a minha batedeira aqui Olha, eu venho aqui para vocês verem Aonde eu já tenho aqui Seis claras de ovos Vou bater em neve bem firme, tá? Essas seis claras Eu vou acrescentar agora Nessa calda Uma Duas Três Quatro Cinco Então eu acrescentei nas claras, gente Desculpa, eu falei calda Nas claras Cinco colheres de sopa De açúcar refinado, tá bom? Chega aqui para vocês Quando alcança esse ponto aqui Tá? Essa textura É que está no ponto Para a gente virar Essa calda fervente Naquelas claras Esse aqui Porque o abacaxi é ácido Não tem como a gente Tirar e fazer aquele ponto Na água Quando eu já ensinei nos outros Marshmallow Então venha aqui, por favor Aqui agora Eu vou despejando Essa calda quente Ela vai cozinhando As claras O cheiro aqui Tá maravilhoso, gente É um perfume tão bom Eu vou deixar bater aqui agora Até dar o ponto De Vocês olharem Na colher E ele está firme O mesmo ponto Que a gente faz Naquele outro machamento Tá bom? Uma coisa Que eu quero passar para vocês Se vocês quiserem Ter um pouquinho mais Amarelo Você pode colocar Uma gotinha Do corante amarelo Para ficar do tom do abacaxi Aqui esse Eu não quero colocar Eu quero deixar ele natural Porque eu vou decorar um bolo E esse bolo não é amarelo Tá bom? Olha como que fica todo Mas se eu quero Deixar Ele num tom mais amarelado Da cor do abacaxi Eu posso pingar Uma gotinha só Porque se eu pingar Mais de uma gotinha E o corante É bom ser o gel Se eu pingar Mais de uma gotinha Ele vai sair Muito do tom De um abacaxi Então vai ficar Muito artificial A não ser Que eu queira Fazer ele Realmente amarelo Eu posso tingir De amarelo Ou qualquer Uma outra cor Como é de abacaxi É isso que eu estou explicando Se eu quero deixar ele Do tom do abacaxi Eu pingo somente Uma gotinha Do abacaxi Do corante amarelo Para ficar no tom Do abacaxi Entenderam, gente? Vamos ver o ponto aqui Então aqui, gente Eu pego uma porção Aqui, ó E viro ele Tá? Tá firme Igual aqueles marshmallows Que eu já ensinei vocês O tradicional Marshmallow caramelado O de caramelo É a mesma coisa Só que esse aqui Tem realmente O sabor do abacaxi E pedacinhos de abacaxi E aqui, olha A textura Que coisa linda Eu posso trabalhar Sim com o bico De confeitar Por isso tem que bater Esse abacaxi No liquidificador Porque ele vai ficar Em pedacinhos miúdos Que você pode trabalhar Com o bico Sem que ele venha Entupir o bico Na hora que você Estiver trabalhando Tá bom? Se eu quero fazer ele De morango Eu também posso Fazer de morango Da mesma forma Que eu fiz o doce Do abacaxi Eu posso também fazer Eu ainda vou ensinar Vocês também A fazerem o de morango Tá bom? Depois vou ensinar Uns outros Também maravilhosos Então, gente Olha só Essa é a textura Olha que maravilha, gente Olha que maravilha Olha Olha que textura maravilhosa Depois eu vou fazer Um vídeo pra vocês Ensinando vocês A trabalharem Com essa cobertura aqui O bolo Já está no forno E depois Eu vou ensinar vocês A trabalharem Esse bolo Usando essa cobertura Tá? Um beijo Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo Se Deus quiser E não esqueçam Se inscrevam no canal Toquem o sininho E façam comentário Lá se você gostou Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E aí E aí E aí E aí